Música A situação atual da educação à distância e a contribuição do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância, o CCERJ, para o ensino no estado do Rio, foram temas da primeira audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia. A deputada Elica Takimoto falou sobre a necessidade de debater esse tema e como a comissão pode contribuir para solucionar as demandas citadas durante a audiência pública desta quarta-feira. Assim que a gente começou a trabalhar aqui, tutores e tutoras da Fundação CCERJ vieram nos procurar para falar sobre as demandas, as condições de trabalho que estavam muito ruins, como por exemplo a necessidade de um reajuste que tem mais de 10 anos sem reajuste salarial. E através dessas demandas agora que a gente colheu, recolheu muitas informações, a gente vai dar uma devolutiva, né, que são a apresentação, por exemplo, de uma comissão, para a gente ouvir mais, para a gente caminhar mais juntos e juntas, para a gente trocar, ver como que a gente pode falar, que uma coisa é falar, por exemplo, de aumento salarial, outra coisa é ver a questão orçamentária do estado, então como que a gente pode fazer essa ponte para que isso caminhe o mais rápido possível. Presidente da Fundação, João Carrilho, explicou como a Fundação contribui para o ensino no estado. Nós, através do ensino à distância, levamos o ensino superior para 42 municípios dos 92 do estado, e a intenção do governador Cláudio Castro é que a gente possa levar esses números ainda mais à frente, também com o nosso ensino de jovens adultos, o SEJA à distância, que é uma importante ferramenta, para poder levar a educação àquelas pessoas que, no tempo certo, não tiveram essa oportunidade. Falta de segurança nos polos, valorização profissional e reajuste salarial de tutores e tutoras foram alguns dos pontos levantados pelos representantes da categoria na reunião. A principal demanda que a gente precisa resolver, eu acho que é de imediato, é o reajuste de bolsas. Pensar que os estudantes de pós-graduação e de graduação do Brasil inteiro receberam esse auxílio, inclusive parte dos nossos tutores também receberam, que recebem pela Bolsa UAB, a Universidade Aberta do Brasil, só que nós no CEDERJ não recebemos. Existem alguns direitos que deveriam ser garantidos a gente enquanto trabalhador. Apesar da gente não ter vínculo empregatício, a gente está no papel de trabalhador, a gente está no papel de tutor, de professor ali dentro. Então a gente precisa ter esses direitos garantidos. A gente precisa estar atento a estar cada vez mais inseridos nesse papel, nesses espaços de decisão da fundação, que talvez a gente pudesse ter resolvido esses problemas lá atrás, se tivesse essa categoria presente nos lugares de decisão. Vice-presidente da comissão, a deputada Dani Balbi, falou sobre a importância da audiência para tratar do assunto, citou os desafios da comissão e propôs medidas para solucionar os problemas apresentados no encontro. Primeiro, reforçar o encaminhamento da deputada Zeidan no sentido de constituir uma comissão de trabalho que pudesse encaminhar as questões apresentadas pelos tutores, pelos alunos, pelos servidores e também pelo corpo administrativo para que a gente pudesse, desde fazer movimentações pontuais até incluir uma revisão dos planos de cargos e salários na próxima LOA e a partir daí estruturar as ações futuras da fundação. E depois, pontualmente, propus que a gente pudesse apresentar um projeto de lei autorizando o governo a implementar um polo do consórcio CEDERJ na ilha de Paquetá e também para que o governo apresentasse um plano de segurança emergencial, obviamente com as parcerias dos municípios, das localidades onde há polo, para que relatos como o que a gente ouviu daquela aluna não se repitam mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti